Hoje de bobeira liguei o rádio pra me distrair De repente eu não acreditei naquilo que tocou ali A nossa canção tocava então, no mesmo instante lembrei de você Lembranças vieram com emoção, eu e você curtindo nos rolês Como foi que deu errado, tava tudo certo, a gente junto era bom demais Mesmo separados, não estando perto, você não sabe a falta que se faz Agora tudo que eu vejo faz lembrar da gente, eu pensando que estava seguindo Com a minha vida, tô tendo a recaída, hoje eu não tô bem Eu acendo o meu narguilê, ligo o meu som Lembro de vocês de como tudo era bom, não ligo mais pro coração Nem ligo pro pulmão, enquanto isso não passa Eu acendo o meu narguilê, ligo o meu som Lembro de vocês de como tudo era bom, não ligo mais pro coração Nem ligo pro pulmão, enquanto isso não passa Eu vou puxando fumaça Como foi que deu errado, tava tudo certo, a gente junto era bom demais Mesmo separados, não estando perto, você não sabe a falta que se faz Agora tudo que eu vejo faz lembrar da gente, eu pensando que estava seguindo Com a minha vida, tô tendo a recaída, hoje não tô bem Não tô bem Eu acendo o meu narguilê, ligo o meu som Lembro de vocês de como tudo era bom, não ligo mais pro coração Nem ligo pro pulmão, enquanto isso não passa Eu acendo o meu narguilê, ligo o meu som Lembro de vocês de como tudo era bom, não ligo mais pro coração Nem ligo pro pulmão, enquanto isso não passa Eu acendo o meu narguilê, ligo o meu som Lembro de vocês de como tudo era bom, não ligo mais pro coração Nem ligo pro pulmão, enquanto isso não passa Eu assento meu narguilê, ligo o meu som Lembro de você, de como tudo era bom Não ligo mais pro coração, nem ligo pro pulmão Enquanto isso não passa, eu vou puxando fumaça Tiago Doulaton, no piseira apaixonado